Olá a todos do YouTube, né? A todos meus amigos, amigas. Vou mostrar para vocês umas pedras que foi garimpado no garimpo de domingo, né? Como eu falei para vocês, a gente seguiu o veio, né? São vários veio e como que eu sei que são vários veio? Porque não é só uma linha que segue, segue vários rumos, vários lados. Então, eu vou estar mostrando. Essas aqui, gente, são aquelas, né? São as transparentes. Aquelas lá, ó, essa aqui já saiu sem casca, ó. Olha. Espero que dê bem para vocês verem, né? E essas são do barranco, gente. Mas não são ainda naquele lugar que a gente foi aquela vez. É um outro já, porque eu sei que tem lá vários lugares dessa. Que é o veio que ela segue, né? E sai por vários lugares. Então, aí a gente segue, né? E vai até achar o lugar que dá para ver, né? Porque tem lugar que passa mais fundo, não dá para ver, né? E não dá tempo para ficar cavocando, né, gente? As pessoas vão falar o quê? O que essa doida está fazendo aí? Nossa, precisa de ver a cara que as pessoas, às vezes, passam olhando, né? A gente sente até mal, sabe? Então, é difícil, gente. É difícil, né? Aí, quando a gente acha um pedacinho da estrada ou quando demora a passar alguém, é uma maravilha de Deus, né? A gente sempre fica torcendo para não passar ninguém, né? Para a gente ficar, garampar em paz. Mas é difícil. É difícil. E não tem, quem não tem a curiosidade, né? Olha, essa aqui tem opala, vocês já viram? Ela tem bastante opala nela, ó. Então, olha, a maioria dessas aqui, elas tem opala, ó. Sabe? É um material rico. Essa aqui está completamente quase coberta, né? E... Vou estar mostrando aqui para vocês, né? Essa já saiu sem a casca dela, né? Olha. Mas tem desenho lá dentro, ó. Então, na hora que dá uma lixadinha nela, você vê que tem grandes coisas dentro dela. Né? São peças que... São ricos, gente do céu. Depois eu vou estar fazendo um outro vídeo para falar de outra aqui que foi achado lá, que a gente, né? Achou. Deu um trabalho, gente. Olha esse aqui, que bonito. Olha. Então, deu um trabalho para a gente tirar. Foi quebrado. Essa teve que ser quebrada. Dessa aqui, gente, eu peguei bastante. É um outro veio. Que dá... Essa aqui eu já gosto de água. Na água. E essa aqui eu peguei bastante, viu? Vocês vão estar vendo aí. Eu vou estar fazendo vídeo. Só estou mostrando essa aqui agora. Vocês vão ver. Então, eu quero mostrar para vocês aí as ricas pedras que tem lá, né? Essa é da mesma daquela, ó. Elas são rosadas dentro. Tem umas bem rosadas, sabe? Bem bonitas mesmo. Sabe? E as verdinhas... São ricas, gente. Mas não é essa que eu queria mostrar para vocês. Até já perdi ela. Ai, seria uma pena se eu perdesse ela, né? É uma pedrinha aqui que eu queria estar mostrando, com certeza. Sabe? Elas têm muito desenho dentro delas. Mas não é essa, gente. Não é essa aqui, não. Mas eu vou... Não vou deixar o vídeo comprido. Porque senão, depois vocês falam assim... Nossa, ela está fazendo vídeo muito comprido, né? Muito chato. Então, eu vou encerrar o vídeo. Depois eu faço o outro para vocês verem. Né? Eu faço o outro para vocês verem, gente. E... Ah, é essa aqui. Vou encerrar com ela. Gente, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal. Deixar seu joinha, seu comentário. Ativar o sininho para receber novos vídeos. Eu agradeço de coração, né? Sucesso no canal de vocês. Que Deus lhe abençoe. Né? Eu agradeço aí. Gratidão, gente. A luta está grande. Porque eu estou trabalhando com minhas pedras, né? E tenho feito pedra. Ontem mesmo lixei um monte, né? E estou aqui trabalhando, gente. Né? Então... Que Deus abençoe vocês. Essas são algumas das pedrinhas que a gente garampou no domingo, gente. Abraço aí. Até daqui a pouco. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.